Um dos maiores medos das pessoas na hora de voar é a famosa turbulência. Então vamos começar deixando bem claro que pegar turbulência não é culpa nem do avião e nem do piloto. É culpa de uma instabilidade da atmosfera. O que acontece é que quanto mais alto o avião voar, mais calma é a atmosfera lá em cima e menos turbulência esse avião vai pegar. Então aí nós chegamos no ponto do nosso vídeo. Sim, tem diferença. Não exatamente por causa do avião, mas por causa do nível que o avião pode voar. Um 737, por exemplo, ou esse daqui um 19, eles vão na média de 33 mil pés. Se você comparar com o ATR, por exemplo, o ATR voa na média de 18 mil pés. É bem mais abaixo e o ATR, por isso, ele costuma pegar mais instabilidade do que os aviões que voam mais acima. Isso tem a ver muito com o teto máximo que o avião pode voar. Um avião desse daqui, por exemplo, pode ter um teto máximo muito maior do que um ATR. Então o ATR não consegue chegar nele. Empolgante! Agora os medrosos de plantão aí, já vou falar. Não precisa se preocupar, porque turbulência nunca na história da aviação derrubou um avião. Então não se preocupem com isso. Eu, inclusive, adoro uma turbulência assim. Sabe mãe quando tá embalando o neném assim? Mama, neném, que a cuca vem pegar. Pra mim é a mesma coisa, porque quando se é comissária que tem uma turbulência, todo mundo tem que ficar sentado, inclusive as comissárias, né? Era um tempinho que a gente tinha pra descansar ali. Eu nunca tive medo de turbulência, é muito pelo contrário, eu até gosto daquele balancinho. E o tamanho do avião também influencia nisso. Um avião maior, ele é mais estável na turbulência do que um avião menor. O avião menor sacode muito mais quando pega uma área de instabilidade do que um avião maior. Isso tem a ver com as asas. Então sim, um avião menor, ele voa em uma área com mais instabilidade e ele sacode mais. Já um avião maior, ele voa em área com menos instabilidade e sacode menos na hora da turbulência. Então sim, o avião faz diferença e não, a turbulência não derruba o avião, não precisa se preocupar com isso, tá? Relaxa, só coloca o seu cinto de segurança. Inclusive lá na cabine, todo tempo quando a gente tá voando, a gente tá com um cinto de segurança. Porque tem as turbulências que a gente consegue prever, né? A gente sabe que vai balançar um pouquinho, mas também tem as turbulências de céu claro que não dá pra prever. Então tá sentado, coloca o cinto, afrouxa ele um pouquinho mais ali durante o voo, não tem problema. Mas fica de cinto sempre. E agora, um super beijo para Jonatas Guimarães, cantor sertanejo. Olha que chique. E por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima. Fui! Fui! Fui!